Pai nosso que sai dos céus, santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase esqueci e esqueci que teu amor é lá por mim, é lá por mim e seja feita a tua vontade Música 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 Eu, Eric, te recebo Raquel por minha esposa e te prometo ser fiel a amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza na saúde e na doença todos os dias de nossa vida eu, Raquel eu, Raquel te recebo, Eric por meu esposo te prometo ser fiel a amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza na saúde e na doença todos os dias de nossas vidas uma que nossa vida Deus, confirme esse compromisso que manifestaste perante a igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separa o que Deus uniu. 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 Ninguém separa o que Deus uniu.